Querem ganhar três camisetas da seleção totalmente gratuito no Roblox? Então bora lá! Vocês vão tá entrando, gente, nesse mapa aqui, ó, Nike Land, tá? Link do mapa na descrição do vídeo. Vai tá vindo aqui, ó, coloca Got It. E vão tá vindo, gente, fazer o tutorial, ó, vem em direção aqui a esse GPS, né, aqui ao portal. Então tá passando pra cá. E é basicamente, gente, é seguir o tutorial, tá? Tem umas coisinhas, só o outro aqui que precisa fazer diferente, mas eu vou tá mostrando pra vocês. Ó, fomos teleportados pra cá, né? Aí vai tá vindo aqui, gente, ó. Vão descer aqui, certo? Opa, ó o tombo da gata, misericórdia. E pronto, aqui nós precisamos pegar 30 de energias, tá? Vão pegar aqui, ó, são esses raios aqui até completar 30 nessa barra aqui embaixo, beleza? Vão pegando aqui, ó, só passando aqui e vai ser GG, ó. Ó, peguei. Agora você não tá vindo nessa máquina. Aperta E. Pronto, vai seguir aqui o GPS, ó, vem pra cá. E aqui, gente, vocês veem aqui, vai ter que, né, bater aqui bola aqui, ó. Vem aqui e clica pra chutar, beleza? Ó, vamos chutar aqui. E pronto, ó, fez aqui, pode continuar, certo? E aí, gente, vocês vão fazendo isso até pegar 800 aqui, moedinha aqui embaixo, ó. Vai chutando aqui pra pegar a pontuação, ok? Ó, peguei mais 10 aqui. Vamos ver quantos mais aqui a gente precisa, ó. Precisa mais de um pouco. Então vou fazendo aqui até chegar a 800. Ó, pronto, cheguei, né, vai aparecer isso aqui, ó, buy a new ball. Aí vocês vão tá vindo pra cá, ó, nesse lugar aqui. E vai comprar uma bola, clica aqui, ó, comprar 800, né? Clica aqui. Pronto, pessoal. Ó, agora clica pra continuar. Ok, pode fechar aqui, ó. Aí vocês vão tá vindo aqui no lado direito da tela, nessa bolinha aqui, ó. Clica nela, tá? E coloca aqui, ó, equipe best. Coloca aqui. Pode fechar. Agora, pessoal, vamos seguir aqui, ó. Vem aqui no meio, segue a flechinha, certo? E vai chutar a bola, ó. Vamos bater um gol aqui, ó. Vamos lá. Ó, vamos deixar o goleiro ir pra lá. Vamos ver se a gente consegue. Deixa eu ver se a gente vai, ó. Clica e tenta fazer um gol, pessoal. Fez isso, ó, do jeito que eu fiz aqui. Apareceu a flechinha? Senão tá vindo nesse polvo aqui, ó. Aperta aí. E agora nós precisamos tá alcançando o level 5. Como se não tá fazendo isso, galera? Vai tá voltando pra cá, ó. E vai tá pegando, gente, esses raios, ó. Vai pegando aqui. E na hora que aparecer a flechinha aqui, vocês vêm pra essa máquina, ó. Pode ver aqui, ó. Aqui em cima da minha cabeça tá level 2, tá? Então, ó, vou pegar aqui, ó. Vou apertar E. E pronto, ó. Fui pro level 3. E aqui em cima dessa máquina vai mostrar pra vocês quantos vocês precisam de raio pra tá vindo na máquina, tá bom? Então, vamos pegar aqui os mais raios, tá? Pra gente chegar até o level 5. Ó, vamos pegar aqui. E onde vocês vão ver, né, que vocês estão aí com os raios suficientes? Aqui em cima, no lado esquerdo da tela. Pode ver que eu tô aqui com 188 e precisa de 200. Ó, vou tá pegando os raios aqui. Ó, 203. Já apareceu aqui. E eu vou tá vindo aqui de novo. E pronto. Level 4, tá, pessoal? Eu vou tá mostrando pra vocês aqui a hora que eu conseguir aqui o level 5. Ó, galera, peguei 400 raios. E agora eu vou pegar aqui, né, o level 5, ó. Vem aqui na máquina. Pronto, ó. E agora nós vamos tá voltando lá pro polvo, tá, pessoal? Vem por aqui, ó. Toma cuidado pra não pegar o raio, né? Pra vocês não pegarem o que vocês não precisam. Aí vem aqui, ó, e vai interagir. Aperta E aqui, né? Interage com a bola. E aqui, pessoal, nós vamos precisar escolher uma camiseta, tá? Então, ó, se tem aqui as camisetas todas. Eu vou pegar essa aqui do Brasil, tá? Vou clicar aqui. Apesar que eu acho que eu já tenho uma do Brasil. Então, eu vou pegar uma que eu acho que eu não tenho ainda, pessoal. Então, vamos lá. Sei lá, vou pegar da Inglaterra, então, ó. Vem em claim. E assim. Ok? Pronto. A gente já pegou aí, ó, o emblema e o item. Ó, um salve aqui, ó, pro bucket, gente. Agora, pessoal, nós precisamos tá vindo aqui, ó, e conseguindo o level 8, tá? Então, vamos pegando aqui os raios, tá? Até aí a gente, né, fazendo a mesma coisa lá de indo aqui na máquina e tal. Preciso de 800 agora pra tá chegando ao level 8. Vocês podem tá vindo aqui, gente, e fazendo esse desafio aqui pra vocês também tá conseguindo mais pontos pra tá comprando outras bolas. Que eu acho que dá aí mais pontos pra vocês, ó. Ó, galera, consegui aqui 20 mil moedas. Vou tá comprando com vocês aqui, ó, essa bola aqui de 20 mil, tá? Pra vocês verem como vai mudar. Ó, vem aqui comprar. Ó, comprei uma aqui. Clicar pra continuar. Vem aqui na bolinha aqui do lado direito. E eu vou equipar o melhor, que vem me dar 8 vezes mais raios, tá? Então pode ver, ó, que agora passando aqui, ó, vai ser 8 vezes mais raios. Então façam isso daí caso dê muito pouco raio pra vocês, ok? E aqui, gente, vocês podem fazer o seguinte também pra vocês tá conseguindo esse raio. Vem nesses círculos aqui que dão 2 vezes mais, tem 5 vezes mais. Aí vocês podem tá batendo bola ali, ó. Quer ver, ó, meu sumiu aqui. Vocês vêm aqui, ó, e mira lá no gol. E faz gol, ó, que vai tá contando pontuação pra vocês também. Caso vocês não queiram, né, tá pegando os raios, tá bom? Então vocês podem tá pegando e jogando bola aqui, ó. Pronto, consegui tudo aqui, né, que precisa pra passar pro level 8. Vou tá vindo aqui na máquina. Ó, aperta E. E pronto, agora eu posso ir lá, né, e pegar minha camiseta. Cheguei no level 8 aqui, vou vir aqui interagir com a bola, ó. Pronto, tá? Posso colocar aqui pra voltar aqui. Agora eu vou tá escolhendo uma outra camiseta, tá, pessoal? Deixa eu pegar uma outra aqui. Eu não vou pegar do Brasil porque eu já tenho duas do Brasil e é a mesma coisa, tá? Vou pegar dos Estados Unidos, tá? Pronto, ó. Assim, ó. Posso colocar assim. E peguei aqui essa camiseta aqui, tá, pessoal? Pronto, peguei o emblema e o item. Agora aqui, ó, precisa de level 15 pra pegar, né, um novo GC, pessoal. Então vamos lá, né, chegando ao level 15 agora. Ó, galera, então fazer aqui, ó, tô no círculo 3 vezes, tá? Dá muito mais moeda do que pegar os raios. Então aqui, ó, 2 vezes pra mim, né, como eu tô com essa bola, dá 80, certo? Ó, pode ver aqui, ó. Então, porque se eu for pegar e fazer gol normal, dá 40, tá? Então 2 vezes dá aqui 80. Ó, gente, vou vir aqui, ó, no 3 vezes pra vocês verem que dá muito mais, ó. Só que é 3 vezes, ó, ó, deu 120 pra mim. Então, ó, vão procurando, né, chutar, acho que dá bem mais mesmo do que ficar pegando os raios aqui, tá? Daí vocês que sabem, se vocês querem, né, tá fazendo gol aqui. Ou se vocês querem, né, tá pegando os raios aqui também. Que também acho que demora um pouco mais. Agora eu vou pegar aqui, né, pra tá passando pro level 15. Vamos lá. Ó, peguei. Agora eu tô conversando lá com o polvo de novo, né? Ó, vem aqui. Interage. Reclen. Pronto, gente, peguei tudo aqui, né? Vou tá mostrando pra vocês do meu inventário. Ó, pessoal, e tá aqui, né, as 3 camisas que eu consegui. Então, galera, vocês precisam tá vindo aqui, tá? E chegando até o level 15 pra tá pegando as 3 camisas, ok? Então a primeira, né, com level 5. A segunda com level 8. E a terceira com level 15, tá, pessoal? Vocês vão fazendo a missãozinha lá, né, de jogar bola pra tá conseguindo moedinhas pra tá pegando bola melhor. Aí você pode tá pegando os raios aqui, né, pelo mapa. Ou então, gente, chutando ali que dá muito mais dinheiro. Vem nesses círculos aqui, né? Que dá aí duas vezes mais, três vezes mais, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, até ajudado vocês. Boa sorte a todos e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.